Foi na comunidade de Bom Jesus, entre Marmeleiro e Campo Herê, perto das 7 horas da noite do sábado. Envolveu dois carros com placas de marmeleiro. Os ocupantes desse gol sofreram ferimentos e foram encaminhados ao hospital em Francisco Beltrão. Já o condutor desse Uno foi arremessado para fora do carro e morreu no local. Após o trabalho da perícia, o corpo de tal Delino Ribeiro dos Santos, 67 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.